Sempre achei que era bom demais, o lugar principalmente, o lugar era maravilhoso. Amor, esse condomínio é lindo, acima de tudo é muito seguro, sem falar onde estamos morando não dá mais. Tem muito assalto, muita violência. E aquele lago, e a pista de pouso, e os pôneis, o lugar é perfeito para as crianças. Você foi o único da empresa a receber o prospecto do condomínio. Serão só pessoas selecionadas para morar lá. E o chefe da segurança então, um homem tão inteligente e culto, formado em direito. Compramos uma das casas do condomínio, nos mudamos e nossa vizinhança era muito boa. Havia um médico, dentistas, grangeiros, todos se mudaram para lá, pelo mesmo motivo, a segurança. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Algum problema? Não, não, nenhum problema. Vim trazer esse formulário para ser preenchido em caso de emergência. E para que serve o formulário? Apenas contatos como para parentes, caso ocorra alguma emergência com vocês. Aham. Queria lhe comunicar que esse fim de semana estaremos promovendo um torneio de tênis. E logo uma festa de boas-vindas. Ok, ok. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau. Tchau. Quem é? Ah, é o chefe de segurança. O que ele queria? Treinou um formulário de emergência. O que é isso? Há uma lista de parentes e amigos para qualquer emergência. No primeiro mês, tudo transcorreu como um sonho. Sonho mesmo. Por favor, desculpa o transtorno, mas tudo bem. Capu se nos comunicou e há marginais no mato ao redor do retiro. Por isso peço que ninguém saia hoje. Afinal, logo amanhecerá um belo domingo e todos poderão aproveitar o conforto do condomínio. Agradeço a compreensão de todos. Ficamos retidos naquele e nos dois dias seguintes. Apesar de tudo, confiávamos plenamente na segurança do condomínio. Apesar de tudo, confiávamos plenamente na segurança do condomínio. Até mais o próximo ano. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Na verdade, sempre achei que foi bom demais Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri